Pato, eu fiz peru, peru de Natal. Otávia, tá de parabéns. O caputino tá divino. Eu gostei do cafezinho filtrado. Que aroma. E o expresso? Eu já experimentei vários. Que bom que vocês gostaram. Fiz tudo na minha três. Linda, Otávia. Mas você vai ficar falando só da bebida? E da comida? Ninguém vai falar nada? Eu gostei do Pato. Pato, eu fiz peru, peru de Natal. Toma um chazinho, toma. Neste Natal, D3 dá três corações. 3. Escolha com o coração.